10 animais com incríveis talentos escondidos. Ser admirado pelas superpotências destes animais pode não saber. Top 10. Ornitorrincos. Vírgula. Não deixe o bico de pato fofo enganá-lo. O ornitorrinco macho é um dos poucos mamíferos que produz veneno semelhante ao de cobras, aranhas e anemonas do mar. Durante a época de acasalamento, os machos defendem seu território picando uns aos outros através de esporas em suas patas traseiras. Top 9. Cascavéis. Vírgula cascavéis e outras cobras jararacas possuem visão térmica, o que significa que usam calor para detectar presas de sangue quente. Elas podem sentir mudanças de temperatura e detectar energia do infravermelho. Ou seja, não dá para brincar de esconde-esconde. Top 8. Beija-flores. Vírgula beija-flores podem girar suas asas em um círculo completo, o que lhes permite voar para frente, para trás, de lado, de cabeça para baixo, ou apenas pairar no ar. Top 7. Girafas. Vírgula girafas produzem um odor corporal potente que melhora suas vidas sociais. Os compostos maus cheirosos combatem fungos e bactérias e até repelem carrapatos. Quanto mais um girafa macho fede, mais saudável e atraente parece para o sexo feminino. Top 6. Hipopótamos. Vírgula os seres humanos não são os únicos que precisam de filtro solar. Hipopótamos protegem sua pele através da secreção de seu próprio protetor solar, um óleo vermelho que espalha a luz para evitar queimaduras. A secreção também funciona como antibiótico. Top 5. Engolidores negros. Vírgula o peixe das profundezas engolidor negro sempre morde mais do que pode mastigar. Seu estômago pode aguentar presas mais de duas vezes o seu comprimento e dez vezes a sua massa. O peixe pega a vítima pelo rabo, caminha suas mandíbulas sobre todo o animal para engolí-lo inteiro, e depois o digere lentamente. Top 4. Aranhas. Vírgula aracnídeos lidam muito bem com viagens aéreas, eles são capazes de praticar paraquidismo em um fio de seda, quando querem uma mudança de cenário. Este processo pode levar uma aranha ao quintal ao lado ou a quilômetros de distância. Top 3. Falcões peregrinos. Vírgula falcões peregrinos mergulham em sua presa, geralmente aves de médio porte, em velocidades de até 322 km por hora, atacam seus alvos com seus pés. E depois os pegam em pleno ar. Top 2. Cães. Vírgula um cachorro molhado pode chacoalhar 70% da água de seu pelo em apenas 4 segundos. O segredo é sua pele solta que viaja a 3 vezes a velocidade da espinha dorsal de um cão quando se agita, gerando 9 vezes mais força em gotas de água. Top 1. Pinguins. Vírgula pinguins não podem voar, mas podem saltar até 2 metros no ar. Inscrever-se para o canal e comentários. Tchau, tchau.